Olha, a polícia fez uma operação para prender os responsáveis pela morte de uma família inteira. Quem vai explicar pra gente? Larissa Dourado, é com você. Exato, Manuela, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanhar na tela da Record. É isso mesmo, a Operação Zaira, que foi denominada desde o dia 9 de fevereiro deste ano, depois de um duplo homicídio, uma tentativa de homicídio que aconteceu na cidade de Barra do Garça, no Mato Grosso. O que acontece? No dia 9 de fevereiro deste ano, dois homens arrombaram a porta de uma casa onde estavam o João Vitor e a mulher, ambos de 22 anos, e a filha Zaira, de 2 anos. Esses criminosos chegaram atirando contra essa família e ali eles conseguiram matar o João Vitor. A menina foi baleada, foi levada para uma unidade de pronto atendimento da cidade, junto com a mãe, que também foi alvejada na mão, porque ela tentou defender o marido e também a filha. Esses dois criminosos fugiram, essas pessoas foram atendidas, infelizmente Zaira não resistiu e a mulher agora, com certeza, acompanhada pela Polícia Civil, a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso para que seja protegida ali e evite que não seja abordada pelos outros criminosos. Esse crime teria sido provocado por uma guerra de facções. De acordo com as informações repassadas pela polícia até o momento, essa operação acontece simultaneamente no Mato Grosso, em Goiás e também no Rio de Janeiro. São cumpridos pelo menos 26 mandados judiciais destes, 12 aqui em Goiás. Por que em Goiás e Rio de Janeiro? Porque os mandantes desse crime estariam aqui em Goiás e também no Rio de Janeiro. Entre esses mandatos, tem nove cumprimentos de prisão, uma internação, oito mandados de busca e apreensão e oito mandados de quebra de sigilo telefônico para que a polícia conseguisse ter acesso à conversa desses criminosos que provavelmente podem ser traficantes e faccionados a uma organização criminosa que tem essas ramificações em Goiás, Mato Grosso e também no Rio de Janeiro. Essa família estava na cidade de Barra do Garça, pelo menos há seis meses. Eles moravam em Goiás, em Goiânia, de acordo com as informações que foram repassadas pela polícia. E devido a essas ameaças, essas brigas entre a facção, eles teriam mudado, ido para Barra do Garça, num momento ali de fuga e tentando também se proteger. Mas não foi o suficiente. Existe uma informação que ainda deve ser confirmada pela polícia, que João Vitor também utilizava a tornozeleira eletrônica, mas foi quebrada para evitar e despistar que essa família fosse encontrada. Até o momento, dos quatro mandados de prisão que estão sendo cumpridos aqui em Goiânia, em Goiás, uma pessoa chegou presa aqui, uma mulher. Além disso, outras equipes estão retornando com materiais apreendidos que estão sendo cumpridos, esses quatro mandados também de apreensão, busca e apreensão aqui também em Goiás. A gente está acompanhando movimentação, então, inclusive, agora ao vivo, novas equipes começam a chegar. Aqui em Goiás, pelo menos três equipes da Polícia Civil do Mato Grosso estão acompanhando aqui esse trabalho para o cumprimento desses 12 mandados judiciais que a gente está, então, acompanhando a Operação Zara. É um crime que foi, chocou toda a cidade e o estado também do Mato Grosso com a morte dessa menina de dois anos, a Zara, e também do pai de 22 anos. A gente não sabe ainda se ele era aqui de Goiânia, se nasceu aqui em Goiás, mas o que se sabe é que talvez ele teria essa ligação com uma facção criminosa e, por isso, estaria ali fugindo dessa facção. Mas a gente percebe que não foi o suficiente. Então, a única sobrevivente dessa emboscada que foi feita contra essa família que teve a casa invadida na madrugada do dia 9 de fevereiro deste ano foi a mulher de 22 anos que levou um tiro na mão. São informações que a gente fica impressionado e até mesmo chocado com tamanha frieza desses criminosos que atiraram contra essa menina de dois anos e, por isso, inclusive, a operação recebeu o nome dela, né? Operação Zara, em homenagem a essa criança que foi assassinada em Barra do Garças, no Mato Grosso, cidade que fica a pouco mais de 500 quilômetros da capital Cuiabá. A gente continua aqui direto do Complexo das Delegacias Especializadas, do setor Cidade Jardim, onde nós acompanhamos a movimentação e o retorno dessas equipes. Até o momento dos cumprimentos de prisão que foram efetuados, destinados para Goiás, apenas uma pessoa chegou aqui presa até o momento. Nós vamos continuar aqui e em qualquer momento eu volto com mais informações. Obrigada, Larissa, pelas informações. Então, a prisão dessas pessoas suspeitas de matarem uma família inteira. É muita curiosidade, né, gente? Eu fico me perguntando, será que essas pessoas conseguem levar uma vida tranquila depois de cometerem tanta brutalidade? Conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Não é possível que uma pessoa seja assim tão sem coração.